Olá, conectados! Eu sou a Gui Marguti. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse livro aqui, The Statistical Probability of Love at First Sight, ou em português, na tradução literal, que é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Eu comprei a versão em inglês porque eu decidi que esse ano eu vou ler todo mês pelo menos um livro em inglês, se Deus quiser, se der certo. Essa é uma das minhas metas de 2017. Eu estava em promoção no site que eu sempre compro livros importados e eu vou colocar aqui o site para vocês, mas eu descobri que na Amazon também tem promoção essa edição, se vocês quiserem, e a edição em português A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista também está em promoção na Amazon. Eu vou deixar o link para que vocês possam comprar por aqui. Eu gosto muito desses livros de Young Adult, porque geralmente os conflitos amorosos ali, de relacionamento, dos casaisinhos, eles têm conflitos, assim, muito familiares. E eu me identifiquei muito com esse livro, eu achei que ia ser só uma história rasa, bonitinha, fofinha, mas ele era uma história bem tocante. Toda essa história se passa em 24 horas, em apenas 24 horas, e mesmo assim eu consegui torcer muito pelos personagens, eu consegui chorar muito, eu chorei muito nesse livro, eu me identifiquei bastante com alguns dramas. E esse livro vai contar para a gente a história da Hadley, que é uma americana que está... O livro começa num aeroporto, ela está no aeroporto indo pegar um voo para Londres, e ela está indo viajar muito contrariada, muito angustiada, porque ela está indo para o casamento do pai dela, com uma futura madrasta que ela nem conhece, mas que ela já odeia antecipadamente, porque é meio que a responsável para o pai dela ter ficado em Londres há dois anos atrás. Então ela ainda está com muita raiva, ela tem muita coisa para botar para fora. Ela acaba indo para esse casamento meio obrigada, porque a mãe dela fala, não, Hadley, você tem que ir, porque senão você vai se arrepender, se você não for e tal. E apesar da mãe dela já ter um namorado, ter seguido com a vida adiante, o pai dela está prestes a casar, a Hadley ainda tem muita coisa para falar para o pai dela, e ela está muito magoada, e eu me identifiquei em muitas partes, eu chorei muito, esse livro é muito bonito. Nesse aeroporto ela vai conhecer um menino, que é o Oliver, em princípio a gente não tem muita informação sobre ele, sobre a família dele, ele é narrado em terceira pessoa, mas ele mostra o ponto de vista da Hadley, então do Oliver a gente não sabe muita coisa, porém ele tem um bom humor, assim, excelente, e ele acaba conseguindo distrair a Hadley nesse voo até Londres, até que ela chegue em Londres, porque ela é claustrofóbica, e ela tem muito medo de avião, então eu também me identifiquei muito com ela, e apesar dessa história de 24 horas, dessa história muito curta, acontece bastante coisa, e a gente consegue se emocionar, a gente consegue torcer, então eu acho que vale super a pena, eu vou dar 5 estrelinhas para esse livro no Scooby, a Jennifer Smith, ela consegue levar a história, assim, de uma maneira muito gostosa, a gente vai conhecendo o Oliver aos poucos, mais para o meio da história em diante, mas eles são personagens extremamente apaixonantes, e esse livro, ele não é tão previsível, não é aquele casal, se conheceu no aeroporto, se apaixonou e já vai ficar junto, eu achei que ele tem um desenrolar bem legal, umas coisas que você não está esperando, que eu pelo menos não estava esperando, então eu achei bem legal, a diagramação dessa versão em inglês, ela é muito boa, é folha amarelinha, olha, marcador do Café da Alice, para quem viu o vídeo anterior, o meu vídeo anterior, que eu mostrei os marcadores do Café da Alice, esse livro, ele faz várias referências, várias citações a outros livros, a outros escritores, então, eu marquei com bastante marcador de imã do Café da Alice, marquei, eu fiz bastante marcações aqui nesse livro, essa é uma leitura muito agradável, e que eu queria compartilhar com vocês, um livro bem fácil de ler, que você consegue ler aí, em um, dois dias, tranquilamente, se você tiver tempo, então essa é a minha dica para fechar o mês, aí, a probabilidade estatística do amor à primeira vista, ou do Statistical Probability of Love at First Sight, se você comprar a versão em inglês, e eu queria pedir desculpas pelo cabelo, assim, com coque, porque tá chovendo muito lá fora, e pelo barulho, e aí, tá muito quente aqui dentro, então eu acabei fazendo esse coque aqui, e resolvi gravar, porque eu queria compartilhar sobre esse livro, que eu gostei muito, que ele é muito fofo. E é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece do joinha do amor, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, e converse aí comigo. Um beijo e até a próxima. Tchau!